São 12 horas e 22 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade continua ligado com a gente. A gente está, agora há pouco eu estava conversando com o superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com ele aqui. Se a gente não conseguir colocar ele aqui no vídeo, vou pegar o telefone para conversar com ele, que nesse momento está em Israel e qual é a importância, a relevância de falar com o Coronel Menezes nesse momento. Primeiro, comprova que ele tem laços estreitos com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo, estar lá negociando tecnologia, ciberdefense, como ele mesmo disse, mencionou aqui comigo por telefone para poder trazer mais segurança para o nosso polo de internet, de software, de programação. Conversar com o Coronel Menezes nesse momento, com o superintendente da SUFRAMA nesse momento é trazer esperança para a nossa Zona Franca e principalmente dizer que ele está trabalhando para que a gente cada vez mais tenha mais projeção de emprego e renda e economicamente aqui para o Estado. Doze horas e vinte e três minutos, Emerson Santos no Minuto Oferta. Caiu a minha ligação com o Emerson Santos pela internet, não conseguiu sinal com o Emerson Santos, é agora? Voltou? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Então, Emerson Santos com o Minuto Oferta. Ah, se eu continuo aqui, ó, no Castelinho Material de Construção, pense em uma loja. Olha o tamanho dessa loja, variedade, quantidade, preços e promoções. Agora, antes de falar de promoções, deixa eu te falar, você já está esperando, né? Pois é, pega o seu celular na mão, pegou o celular na mão? Então, mande um WhatsApp agora para o 993-99-1667, 993-99-1667, cem reais em compras, cem reais em compras, isso mesmo. Então, mande agora, vai mandando, vai mandando, vai mandando, que você poderá ganhar cem reais para você comprar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Vamos para as promoções e ofertas. Nós temos aqui a promoção do Porcelanato. Porcelanato você vai encontrar aqui, ó, de 37,99, tintas a partir de 70 reais, toalha para a mesa, 8 reais o metro, cortinas de vários tamanhos a partir de 89 reais. Isso mesmo! E além disso, gente, olha só essa loja, olha aquilo que você precisa, olha aí, ó, o gabinete, o kit aqui, ó, as cubas para o seu banheiro, tudo que você precisa, você encontra em um só lugar. Nós cobrimos a oferta do concorrente, é claro, pode trazer, viu? Pode trazer. Parcelamos as suas compras em até 10 vezes sem juros nos cartões para você comprar aquilo que você precisa. Está reformando, está construindo, Castelinho Materiais de Construção é a loja número 1 em construção. Isso mesmo! Então você sabe, menor preço, facilidade, o melhor atendimento de Manaus, aqui você fica bem tranquilo e faz as suas compras. Duas lojas na Grande Circular e uma loja no Santa Etelvina para você comprar aquilo que você precisa para a sua casa em um só lugar. E o número? Ó, vou falar o número de novo para você mandar a sua mensagem agora, 993-99-1667. 993-99-1667, 100 reais em compras, hein? Que maravilha! Só o Castelinho Materiais de Construção pode fazer isso por você e muito mais. Faz o seguinte, dá uma passadinha aqui, ó, tem preço não, viu? Aqui na Grande Circular, aqui na Zona Alert, é a número 1 em preço baixo. Tenho certeza absoluta que você vai economizar. Então, compre, 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 economize, porque você sabe o endereço certo da sua economia. Castelinho Materiais de Construção. Márcia, contigo, se não, eu falo até amanhã, viu? Volto contigo, Márcia! São 12 horas e 26 minutos, eu estou aqui no telefone, estou ao telefone agora com o superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, vou conversar com ele, que está em Israel nesse momento, inclusive vou pedir para colocar as fotos que ele enviou, gentilmente enviou para a gente, para a nossa produção, que está acompanhando o presidente Jair Bolsonaro em Israel. Superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, uma boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa noite aí, né, já que aí são 7h30 da noite, não é isso, superintendente? É isso, é isso, Márcia, muito boa tarde aí no Brasil, para nós é uma satisfação muito grande estar com você aí no seu programa agora, da TV em Tempo, líder de audiência, um abraço, uma boa tarde a todos os seus telespectadores. É, superintendente, o senhor já tinha mantido um contato prévio lá pelo dia 22 de março, se eu não me engano, quase no finalzinho do mês de março, com o embaixador de Israel, já para antecipar essa viagem de hoje, onde o senhor acompanha o presidente Jair Bolsonaro, e já conversando sobre as vocações, né, sobre a tecnologia, sobre os investimentos nos segmentos aqui da Zona Franca. O que mais, o que de melhor o senhor pode trazer daí de Israel aqui para a nossa Zona Franca? Primeiramente, nós tivemos com o embaixador Yossi Shelley aí na SUFRAMA, onde nós tivemos a oportunidade de estreitar os laços, né, de amizade entre os países e também a nossa região, e naquela oportunidade nós conversamos sobre um cenário, principalmente na área de tecnologia, né, tecnologia da informação, a área digital, que é o que Israel tem para nos oferecer. Nesse momento, amanhã, por exemplo, nós vamos visitar um instituto de cyberdefensa e voltado principalmente aí para a parte de biotecnologia, né, iremos também ter um encontro com empresários israelenses, onde nós estamos buscando investidores e empresas que possam realmente investir no nosso polo industrial na nossa região, e dentro desse contexto também visitaremos algumas empresas de inovação na data de amanhã, e um centro industrial de Raja, Routsovites, Routivites, que também, onde iremos também contactar vários empresários nesse segmento. Agora... De interesse novo para a região. Superintendente, nós passamos por um susto no ano passado, em decorrência da alíquota de concentrados, o que fez com que a Zona Franca tivesse uma insegurança jurídica. A sua visita em Israel, junto com o presidente Jair Bolsonaro, esse aceno da embaixada aí do primeiro-ministro de Israel, já dizendo que tem interesse em manter negociação conosco aqui no Amazonas, por meio do Brasil, em negociação com a Zona Franca de Manaus, traz de volta essa segurança jurídica que a Zona Franca sempre teve como principal característica? Com certeza, isso fortalece muito. Eu quero dizer que essa segurança jurídica, até por dever de justiça, nós tivemos uma reunião com o ministro Paulo Guedes, semana passada, com toda a pancada dos nossos congressistas aí, do estado do Amazonas, diretamente com ele, onde se fez presente também o nosso governador e prefeito. E essa segurança nos foi assegurada pelo nosso ministro Paulo Guedes, que a Amazônia, dizendo que a Amazônia é intocável, uma promessa de campanha do nosso presidente, que de lá nada se retira, somente se acrescenta ou melhora. E dentro desse contexto, estamos realmente aqui replicando essa mensagem, assegurando para os investidores, para as empresas que estão aqui. Temos aí a participação de três empresários que vieram, por livre espontânea vontade, empresários que estão no Polo, que vieram aqui para essa viagem. Então, eles estão fortalecendo justamente toda essa união. E eu creio que esse é o momento certo que nós estamos construindo para que nós possamos fazer parcerias saudáveis com a finalidade de retomarmos a nossa economia, retomarmos o emprego da nossa região, de que tanto precisa o nosso estado. O senhor acha também, só para a gente finalizar, que eu sei que o senhor já deve estar aí na correria, o presidente Jair Bolsonaro estava com o senhor também nesse momento aí, nós íamos tentar conversar com ele também, mas ele precisou sair. Nós tivemos uma balança comercial, uma relação comercial com o Israel, onde nós conseguimos importar muito, mas exportamos mais do que importamos. O senhor acha que esse relacionamento comercial tende a ficar mais acentuado a partir dessa negociação e desse acordo que nós estamos tratando com o Israel? E, principalmente, o senhor vê como positivo para que a gente consiga melhorar mais ainda as nossas exportações? Com certeza, eu participei ontem, na data de ontem, de uma reunião com os ministros, três ministros que acompanham o presidente, mais o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o embaixador Yossi Shelley, e eu verifiquei justamente agora o estreitamento e o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países, inclusive presenciei a assinatura dos contratos que foram firmados, quase seis contratos firmados, estreitando mais essas relações. E, como eu tenho certeza disso, que Israel tem muito a nos ensinar, principalmente na área tecnológica, e essa vinda do presidente, nesse exato momento aqui, fortalece ainda mais as relações entre esses dois países, que são irmãos, e, com certeza, a nossa região, a região, o nosso estado, o Amazonas, e também todos os estados que compõem a SUFRAMA, dentro da nossa área de responsabilidade, terão muito a ganhar. Estamos aqui também com o senador Chico Rodrigues, de Roraima, que é o vice-líder do governo. Temos feito uma interrupção, passamos hoje o dia diretamente com ele, falando principalmente das nossas áreas de livre comércio, que são sete, dentro da nossa área de responsabilidade, principalmente também lá, em Roraima, que precisa muito. E, resumo, com certeza, toda a nossa região vai ganhar com essa visita do presidente, principalmente o nosso estado, o estado do Amazonas. Nós estamos mostrando agora as fotos que o senhor enviou para a gente. Quero reiterar que o senhor foi muito gentil e ter enviado essas fotos. Onde vocês visitaram hoje cedo o Muro das Relamentações, né, superintendente? Na realidade, Márcia, nós visitamos hoje pela manhã a Brigada, a unidade que fez, que prestou o apoio para o Brasil, lá em Brumadinho. E na parte da tarde, nós fomos no Santo Sepulcro e o Muro das Relamentações, nós acabamos de visitar meia hora atrás, né, onde eu mandei essas fotos aí, que eu vou estar próximo do presidente e também do nosso primeiro-ministro. Certo. A gente perde um pouco o fuso horário, né? Foi exatamente isso que a produção me disse. Foi ainda pouco. E aí eu acabei achando que era de manhã, porque eu lembrei que o senhor tinha falado que era sete e meia da noite. Já aí, já imaginei que tivesse escuro. Muito obrigada, superintendente Alfredo Menezes, que manteve contato conosco hoje, Coronel. Muito obrigada por estar aí lutando pela Zona Franca, por estar nessa briga aí para poder manter a Zona Franca cada vez mais forte, a Zona Franca cada vez mais interessante para todo o Brasil. Viu, Coronel? Eu agradeço gentilmente a participação no seu programa. Quero dizer, assim, com toda humildade, que é a primeira vez que o superintendente da Zona Franca acompanha uma comitiva presidencial para o exterior, principalmente nessa nova fase. Israel é um país extremamente interessante. E, com certeza, esse é o momento certo, repito, para nós retomarmos o emprego, a geração de emprego, retomarmos o nosso crescimento econômico e, assim, gerarmos mais renda e construirmos um futuro melhor para a nossa região. Então, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Contem conosco. Um abraço. Selva, muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Eu vou passar para a produção agora. Narita, pega aqui para mim. Olha, eu quero pedir para, por favor, você que tem do outro lado e mantém o contato, assistiu o programa durante todo aqui esse dia. Vamos fazer o sorteio dos R$ 100,00 no nosso cupom. Atenção, atenção, está aqui. Vou pegar isso aqui. Wagner Assunção, lá do Japií. Wagner ganhou R$ 100,00. Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.